Mude, tente mudar, cabeça pra cima É muito bom estar com todos vocês aqui na Boas Novas para mais um programa Cabeça Pra Cima O canal de comunicação já está aberto entre nós Nós estamos chegando até você aí pela TV aberta ou pela internet, aplicativo, Youtube, enfim muitas formas que você pode assistir a Boas Novas E você vai abrir agora o canal de comunicação de volta com a gente colocando perguntas, sugerindo seu tema participando da Boas Novas, orando por ela se tornando um semeador, uma semeadora alguém que sustenta financeiramente esse projeto missionário é assim que nós chegamos até aqui e é bom que você saiba disso, entenda, claro que é bem-vinda a sua participação e a sua ajuda nós precisamos e dependemos dela para continuarmos com este farol aceso, forte, trazendo a cada dia informação, entretenimento, mas sobretudo alimento espiritual para a alma, para a família brasileira e é sobre a família hoje que nós vamos debater nós vamos tentar entender as influências negativas do nosso tempo sobre a família não adianta apenas identificá-las como contrapor, como proteger a família nós vamos ao informativo e voltamos com o debate manter o equilíbrio familiar é cada vez mais difícil no mundo globalizado são tantas as fontes de informação que muitas vezes não conseguimos avaliar o que é bom daquilo que é prejudicial a TV, por exemplo, tem grandes benefícios quanto a educação e a informação por outro lado, essa mídia pode servir como meio prejudicial para o desenvolvimento espiritual de crianças, jovens e adultos e a própria vida espiritual da família há canais que veiculam, por exemplo, imagens de depravação sexual revoltas de membros da família que acabam tendo uma influência justamente na família brasileira outro exemplo é a internet que deu ao mundo uma fonte quase infinita de informações com ganhos profissionais e até ampliação do conhecimento bíblico mas deve ser vista com cautela porque nesse mesmo mundo virtual estão disponíveis conteúdos maléficos como pornografia, crimes e exaltação ao consumo mundano e tudo estimula em um uso excessivo da internet esse vício digital que atinge mais de 50% da população com acesso à internet no Brasil dificulta o convívio familiar podendo aumentar o distanciamento de pais e filhos e cônjuges para debater essas influências temos hoje de volta aqui muito bom ter rever o pastor Roberto Inácio o pastor da Assembleia de Deus Filadélfia na freguesia aqui na cidade do Rio de Janeiro desculpa pastor, eu tenho que mandar um abraço para a Beth está aqui, não tem como ver o senhor e não aproveitar a nossa querida Elizabeth Inácio pastor, bem-vindo muito obrigado pelo convite está aqui, é uma benção poder contribuir com esse tema tão relevante vocês têm um ministério forte já há muitos anos na área da família pela graça de Deus estamos lutando para trazer à família o respaldo bíblico, o conselho porque hoje a família está sofrendo demais em todos os aspectos, as pessoas chegam na igreja de certo modo podemos dizer assim, destroçados porque as influências hoje sobre a família são das mais diversas e podemos dizer assim, as mais perniciosas possíveis porque o adversário da família não está brincando não ele está vindo para, como Jesus disse, roubar ele está roubando a alegria da família, ele está roubando a confiança da família roubando a esperança, roubando a amizade, roubando tanta coisa depois ele consegue matar e por fim, como Jesus disse, se ele conseguir, ele destrói mesmo ele destrói roubar, está cumprindo o papel dele exatamente, e nós precisamos cumprir o nosso como igreja, como educadores, como homens e mulheres de Deus para influenciar a nossa geração e a família eu tenho a sua família como referência, viu pastor? muito bom ter aqui o senhor pode não só trabalhar na área, mas ter uma linda família muito bom conhecer Valéria Gonçalves que é psicóloga e professora bem-vinda Valéria é um prazer estar aqui, espero que possamos somar aí essas questões, essas indagações porque verdadeiramente a família tem sido massacrada não só pela mídia, mas com todos os meios de comunicação e precisamos ser atalaias, escondidos na palavra do senhor para que possamos levar verdadeiramente luz àqueles que estão perdidos para completar o nosso livro, muito bom ter de volta o pastor Paulo Moura, que é pastor e psicólogo também atua na área de família bem-vindo pastor, tem uma linda família perdão Valéria, que eu não lhe conheço os dois eu conheço já e conheço as minhas esposas, os filhos, as famílias deles obrigado Rebeca parabéns também muito bom estar aqui, eu milito nessa área eu coordeno o movimento cristão que luta em defesa da família então é um assunto que palpita o meu coração e creio que do pastor, da psicóloga também porque nós estamos vivendo meus irmãos dias muito difíceis eu estava conversando aqui antes do programa começar eu sou de uma geração em que nós falávamos de mensagens subliminares que a mídia lançava sobre as famílias através da televisão mas agora não, as coisas estão muito escrachadas estão muito diretas, os ataques são absurdos são ofensivos ofensivos eu me sinto ofendida eu tomamente né mas assim eu vejo o corpo não, não é possível é, mas eu louvo a Deus Rebeca porque eu tenho feito uma leitura, sou otimista desse momento apesar de tanto ataque perverso Deus tem levantado um exército consciente Deus tem levantado um grupo de pessoas que não estão mais omissas estão indignadas estão abrindo a boca, falando, reagindo pacificamente isso é bom que se diga nós não somos um povo desordeiro nós não estamos promovendo rebelião não estamos promovendo aqui a quebra da liberdade de expressão de forma alguma mas não somos também os elementos exatamente massa de manobra não não somos mais não podemos ser não podemos reagir nós temos o direito somos brasileiros pagamos os nossos impostos temos que exigir a qualidade daquilo que entra nas nossas casas então, graças a Deus eu tenho visto pelas redes sociais, por exemplo a grande maioria das pessoas se movimentizando contra esse estado de miséria moral que se instalou no Brasil e eu louvo a Deus por isso eu creio que esse programa aqui vai ser mais um canal mais uma ferramenta para alertar aqueles que nos assistem sobre os perigos que a família brasileira está correndo nesses dias e eu louvo a Deus a gente colocou como proposta do programa justamente primeiro identificar e depois vislumbrar soluções proteção, reação vamos nesse momento para identificar o informativo obviamente já colocou algumas coisas mas eu percebo que hoje há vários desafios na clínica, no trabalho de vocês onde é que vocês estão vendo o maior desafio? eu vejo o maior desafio hoje no controle nós estamos hoje vivendo um mundo que ele é um mundo globalizado e a internet, essa ferramenta tão boa tão perfeita que funciona tão bem poderia ser usada para fins essencialmente educativa e é até em muitos momentos mas depois ela de certo modo influenciou hoje a família de uma maneira está junto da família está presente porque em toda casa hoje por mais minúscula que seja um lugar mais escondido a internet está lá e aí o que eu vejo que eu tenho conversado com família é a questão do controle não é? porque todos nós podemos ter faz parte da vida é interessante hoje você não não vive praticamente sem esses modos de comunicação esses meios de comunicação agora o que falta a família brasileira falta a nós entender que tudo tem que ter um limite tudo tem que ter um controle porque tudo que está chegando para nós hoje seja informação seja visualização seja na amizade porque hoje tem esses canais aí de amizade aí uma coisa e você não sabe quem são os amigos de seu filho virtuais não sabe porque tudo na internet pode ser mascarado eu posso ter um perfil que não é o verdadeiro eu posso me apresentar de uma forma que não sou eu mesmo então esse controle é que precisa ser sabe ser exercido por pai por mãe por educadores nós temos falado isso na igreja controle controle precisamos entrar por esse caminho do controle de estar próximo portanto exige que você tome o tempo que você tenha o diálogo que você esteja participando do ponto que eles estão envolvendo exatamente eu vejo a necessidade de ser colocado um filtro um filtro com uma palavra de três letras não a gente pensa que o não é muito simples mas não é o nosso cérebro ele não reconhece o não ele não reconhece a palavra não se eu falo não pensa Rebeca não pensa num elefante rosa num elefante rosa de bolinhas amarelas qual é a imagem que vem à sua cabeça um elefante rosa o nosso cérebro não reconhece a palavra não mas ele entende o significado do não a partir da internalização da palavra não e quando isso acontece a partir do limite socialmente falando a partir do filtro o sol ele é muito bem vindo ele faz muito bem para a saúde mas nós nós vamos ficar expostos e vamos ver apenas os efeitos negativos dos raios solares é a mesma coisa a mídia é uma excelente a internet as redes sociais elas são uma excelente ferramenta não são de estudo de de intercâmbio se você estiver no Japão nós podemos nos comunicar aqui é ótimo mas sem o filtro fica apenas um acúmulo de informação informações para as quais nem sempre eu ou os meus filhos estamos preparados estamos preparados ou sequer queremos ou sequer queremos porque tudo me é lícito mas nem tudo me convém é necessariamente não precisam ser coisas erradas mas que para mim não são úteis Valeria eu acho a tua abordagem ela é tão equilibrada racional até porque que a gente não conversa assim com os filhos senta e fala vem cá você pegaria só não sei é por aí é pelo diálogo como é que é isso como ela falou do não da internalização a internalização não é uma construção você não tem que começar quer dizer você diz só sim 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 de repente você dizer não e a criança nunca ouviu um não quer dizer desde cedo como é que é isso Rebeca é tão simples e fácil como ela está dizendo aqui mas o inimigo está roubando o nosso tempo roubando a nossa alegria desviando a nossa atenção tirando-nos do foco aí a gente fica meio que perdido terceiriza a educação dos filhos transfere a criação dos filhos para a televisão transfere a educação religiosa dos filhos para a igreja onde o centro da educação religiosa tem que ser o lar pais que não acompanham a vida acadêmica dos seus filhos pais que não acompanham por exemplo as amizades nas redes sociais o que eles estão lendo o que eles estão acessando é o inimigo tentando nos tirar do foco tirando-nos a alegria o prazer a calmaria a paciência olha eu faço uma leitura assim um pouco mais ampla dessa questão do ataque à família desde que o mundo é mundo a família está sendo atacada gente do éden do éden aos dias atuados a família está sendo bombardeada por satanás porque ele sabe que a primeira instituição criada por Deus é a única que não pode ser demolida facilmente ao longo da história o inimigo levantou pessoas que foram usadas sem dúvida alguma por satanás mesmo para destruir a família um deles foi Karl Marx o marxismo surgiu a partir das ideias de Karl Marx que ele identificou um detalhe para que as ideologias marxistas fossem levadas adiante a família tinha que ser desfeita e eles deram liberdade para a mulher e andaram em muitos caminhos para aí veio a liberação do aborto a tentativa da mulher ser dona do próprio corpo da destruição do relacionamento heterossexual como padrão agora passou deixa eu só me dar um parênteses isso tudo foi permitido em favor do estabelecimento da ideologia do partido a partir do momento que esses grupos como as mulheres se empoderaram não é porque estão pensando na mulher estão pensando em implantar o marxismo a partir do momento que a mulher começou a ficar muito opinionada e aqueles grupos começaram a ficar muito fortes como todos os outros eles foram esmagados é verdade e fazendo uma leitura assim da história o marxismo ele foi pior do que Marx Marx implantou uma semente na sociedade mas os marxistas aqueles que vieram depois de Marx que estão incinuados exatamente parece que pioraram ainda mais essa semente do mal então o que nós estamos vendo hoje é uma influência diabólica perniciosa que está tentando afetar a família destruir os casamentos e eu vejo hoje Rebeca e demais irmãos aqui aqueles que nos assistem é que a criança está sendo o principal alvo as crianças hoje no Brasil estão se tornando os alvos mais vulneráveis mais atacados porque elas estão mais disponíveis mais soltas vulneráveis vulneráveis estão expostas demais os pais não tem mais controle então elas estão se tornando o alvo fácil fazendo uma leitura escatológica do momento Satanás percebeu que o tempo dele é curto então ele sabe que é muito mais difícil atingir a mente de um adulto de um idoso então ele está fazendo um trabalho de base porque ele sabe que se ele alcançar a criança lá nos seus 5, 6 anos ele vai comprometer toda uma história familiar professor pastor é difícil dizer as coisas porque a gente não quer ser injusto e generalizar mas via de regra hoje ainda sobretudo na academia brasileira nas universidades nas escolas aqueles que abraçam ou por método educacional ou por método filosófico ou até político o marxismo são aqueles que defendem a questão da liberdade a questão do questionamento da ideologia de gênero são aqueles que lutam em prol do aborto até hoje é notório não querendo não estou dizendo que todo mundo que é faça a gente não pode mas via de regra eles mesmo abertamente declaram é uma agenda digamos assim conhecida pública aberta e a gente percebe então que hoje no momento o aluno é a criança então o que que está sendo colocado em xeque hoje é justamente a criança não você é menino a criança não tem que se preocupar com isso exatamente esse é o papel da família não é o papel da escola não é entendeu nem do governo nem do governo que história é essa agora mas a gente tem que ir ao intervalo e a gente já volta tentando a medida que a gente identifica a gente por etapas já vai aplicando como é que a gente lida como é que a gente conta põe essa situação a gente volta já já nós estamos debatendo hoje como a família brasileira está sob ataque e o que que nós vamos fazer como pais como líderes como educadores enfim como avós como filhos como né membros do corpo de Cristo no sentido de endereçar de proteger a gente sabe que a mídia tem tentado abertamente com todas as letras quando eu digo mídia se diz internet mas eu vou falar especificamente nesse momento sobre a televisão brasileira a televisão brasileira e mundial mas a TV brasileira é muito desenvolvida é uma das está entre as dez maiores acho que até as oito maiores do mundo em termos de produção e qualidade então não é tudo ruim tem muita coisa boa mas de uma forma aberta de uma forma eu não estou ninguém discorda não estamos aqui falando nem de evangelho quando o evangelho de católico não todo mundo concorda que o nível de imoralidade de violência de invasão daquilo que é o direito da família no sentido de desestruturar na verdade Rebeca parece que é promovida uma inversão de valores hoje em dia a gente vive uma inversão de valores onde você que está certa pede desculpa é o contrário é o contrário onde se alguém acha uma carteira por exemplo com dinheiro e tem o nome Rebeca e te entrega isso vai parar na mídia é uma exceção é uma exceção e nós enquanto cristãos nós precisamos entender que há a questão da mídia há a questão concordo com o pastor é claro que as crianças são atacadas mas mal comparando metaforicamente falando o ataque às crianças parece o elefante na plantação você vê de longe é mais simples a gente detectar que a criança é mais vulnerável e é verdade é fato o pastor falou com muita propriedade mas há também a formiga que é tão daninha quanto na plantação e qual é a formiga as influências negativas elas vêm também e talvez até principalmente nos adultos que é quem tem o poder de de cimentar essa inversão de valores porque a criança ela muitas das vezes como ela é vulnerável ela é a massa de manobra e o pai e a mãe no afã de dar o melhor para o seu filho entrega a autoridade e a incumbência de educar o seu filho a outros smartphones desculpa ele entrega então me desculpe a simplicidade mas quem não faz gol toma esta cadeira aqui se eu ficar em pé alguém que estivesse em pé aqui poderia sentar eu dei o meu lugar eu abri mão então então os pais são embaixadores de Deus ao mesmo tempo que é muito complexo há um lado muito mais simples do que a gente imagina não são pastores o pastor o pai ele tem autoridade nós não educamos os nossos filhos a respeitar os pais esses filhos não vão respeitar os pastores as autoridades o professor o policial o professor se o professor falar desliga o celular ele vai ser vai dizer que é bullying porque não está respeitando o respeito é bom e todo mundo gosta mas essa inversão de valores ela está sendo massificada e o que é isso cadê o filtro o pai a mãe ele precisa se posicionar ah mas não vai trabalhar vai trabalhar sim mas ele vai acompanhar dessa autoridade começa a ser refletido dentro de casa quando o pai ou uma mãe por exemplo passa a filtrar e controlar aquilo que entra dentro de casa através da televisão por exemplo então nós temos que exigir os nossos direitos passou deixa eu só pedir um parêntese aqui agora olha só tem quando o senhor estava falando isso já me veio à mente e a gente está debatendo identificando o problema e tentando ver de uma forma simples e clara estratégias para proteção para contrapor esse ataque percebam a gente eu vejo assim dois desafios passou o desafio do conteúdo que chega através mas por exemplo hoje efetivamente quando uma família senta para almoçar numa casa vem para a sala junto para assistir um jornal digamos ou qualquer coisa mais que esteja ali acontecendo ou nem está ligado a televisão mas simplesmente vem para a sala junto raramente se consegue desenvolver ou vão para um restaurante pronto se desenvolver um diálogo entre aquelas pessoas o conteúdo que elas possam estar acessando pode ser até bom pode ser de repente nem é negativo mas está todo mundo ligado Rebeca o que você está falando você está entendendo então um pai e uma mãe que vão dizer não para um filho tem que primeiro dizer não para si você está falando aí está ilustrando o seguinte as redes sociais de uma maneira geral o que está acontecendo elas estão aproximando-os de longe e distanciando-os de perto então numa mesa é deprimente é triste num restaurante vamos dizer que fôssemos da mesma família cada um no seu mundo isso é muito comum poderia ser um estudo poderia ser não estou dizendo que seria uma coisa negativa o que a gente e às vezes até é sim mas nem sempre é mas cada um no seu mundo então nós já é negativo nós que teoricamente seria uma hora para falar como foi seu dia os pais hoje não perguntam para a criança e também para o jovem como foi lá no seu trabalho como foi o seu dia por exemplo na sala de aula um aluno está sendo bombardeado meu filho qual foi o debate da escola hoje a medida que as coisas surgem você tem tempo de dialogar e ali você vai desconstruindo tudo aquilo porque aquela pessoa aquele professor que está ensinando aquilo meu aluno que está me assistindo agora não é Deus não e você deixa de ser bobo tem espírito crítico deixa de ser boba perdão ser tão clara mas porque um professor ah porque ele é um filósofo ele é uma pessoa meu irmão igual você aquela é a opinião dele não quer dizer que essa tem que ser a tua opinião você tem que ter a tua opinião porque eu vejo que hoje Rebeca muitos alunos passam a admirar os seus professores como se lhe fossem quase deuses semideuses e aí por que? porque está se ocupando no coração na mente dessa criança desse aluno um espaço que as vezes o pai não ocupou a mãe não ocupou pronto levantou da cadeira outra vez sembrou as vezes as próprias autoridades políticas militares religiosas também não estão ocupando mais esse papel aí entra um messias na cabeça dessa criança entra um salvador da pátria entra uma pessoa que tem respostas para todas as perguntas que fala fácil e essas pessoas que fala bonito que tem exatamente elas são muito envolventes elas conseguem mexer com o imaginário aguça o senso crítico ela desperta uma fagura e correm esse que é o pior elas armam uma bomba na cabeça dessas crianças e fogem só que essa bomba um dia vai desarmar essa granada um dia vai explodir na mão de quem? da família por isso que eu detono muito eu assim condeno muito aqueles que por exemplo são favoráveis à liberação das drogas não sabem o mal que causa numa família não sabem eles querem dizer que as drogas precisam ser liberadas mas depois o mal que isso causa dentro de uma casa e quem já liberou é só você ir naquele país e ver que eles já estão revendo a decisão claro mas é verdade retomando pegando a fala aqui do pastor lembra do meu exemplo do não? sim internalizar o não dá trabalho dá falar não fica na internet de meia noite às seis é fácil mas sentar vem cá o que você faz meia noite às seis é? não porque meia noite eu entro no site tal e eu tenho acesso agora sentar com o filho e ver que site é esse e explicar e conversar aí eu internalizo não aí eu levanto o limite não basta a gente tem que entender que os nossos filhos sejam eles crianças sejam eles os nossos alunos o nosso irmão na igreja nós somos seres pensantes nós temos inteligência nós temos espírito crítico a gente passa por uma série nós somos uma peneira e a gente precisa sentar junto e conversar e aí é triste e é muito simples o exemplo que o pastor deu aqui com relação ao professor por que que o professor ou aquela ou o líder político não acredite no seu pai e na sua mãe você é março de manobra da igreja sabe o que ele quer fazer? que você seja março de manobra dele é muito simples Rebeca sabe o que que é triste? esse professor se dispõe a ouvir é e as vezes eu que estou tão perto eu não ouço eu não dou espaço é doutora Valéria e esse não que você está falando é uma ótima oportunidade para o pai e para a mãe dialogar sim porque o não na cabeça de uma criança quando o pai diz não gera uma outra pergunta na criança por que o não? isso e aí você tem a oportunidade de conversar de explanar de explanar de explicar eu tive exatamente nesse aspecto com eu e minha esposa com os nossos filhos experiências muito positivas quando a gente tentava argumentar eles vinham mas por que o não? e aí a gente sentava discutia conversava e terminava aquela conversa de uma forma muito mais nega meu filho não quer conversar comigo é porque você não está dizendo não é só você dizer não o que você faz e aí eu vejo isso tudo que estamos discutindo aqui hoje o papel da igreja essa semana conversava com uma líder de departamento e exatamente sobre isso estamos falando aqui agora das influências das informações de tudo aquilo que está vindo sobre as crianças adolescentes e jovens que compõem o mundo ali da igreja a minha pergunta foi a seguinte o que temos feito a igreja tem feito para isso aí nós temos os cultos nós temos a nossa EBD tradicional escola dominical e o que ensinamos na escola aí estamos ensinando que Jesus é bom que Noé preparou uma arca e Jesus morreu na cruz tudo isso é fato? sim tudo isso é verdadeiro? sim mas no mundo de hoje essa informação ela tem que ser contextualizada essa informação ela tem que ser trazida para um novo conceito para que isso possa confrontar toda essa situação que estamos vivendo hoje a palavra de Deus ela tem que ser muito mais contextualizada hoje do que nunca foi na vida então nós estamos tudo isso que estamos discutindo aqui é um fato é uma verdade agora e a igreja? a minha pergunta eu tenho me debatido sobre isso a relevância da igreja até mesmo os nossos cultos antigamente hoje a maioria das igrejas faz aquele culto infantil reunião infantil para adolescentes para jovens e qual é o assunto que se debate lá? eu tenho dito para o líder de adolescente da nossa igreja o seguinte você chega lá do adolescente todo mundo lá trouxe a bíblia? trouxe vamos ler o salmo 23 aí lê o salmo 23 gente salmo 23 todo mundo conhece o que tem que fazer? pega alguém eu já tenho falado pega alguém traz aqui conta a sua história de vida para essa meninada aí mas aí pastor a igreja tem que ser relevante é o que ele está falando é o que ele está falando por exemplo eu estava lembrando agora a semana retrasada foi divulgada aqui no Rio de Janeiro numa determinada comunidade carente favela morro comunidade aqui do Rio um grupo de traficantes entre aspas evangélicos olha que absurdo que absurdo que isso agora traficantes entre aspas evangélicos quebraram o centro de uma cumba naquela comunidade isso é um absurdo não, isso não existe e aí a mensagem que foi passada é que as igrejas daquela comunidade estão incitando a isso estão motivando e que aqueles traficantes eram criados nessas igrejas e eles estavam no tráfico acobertados pelas igrejas e havia uma guerra religiosa naquela comunidade gente, isso é um absurdo isso é uma intolerância que nós não podemos admitir por isso que eu digo que a igreja tem que fazer a diferença tem que pregar o evangelho e o evangelho é contra a intolerância o evangelho não se conforma com os padrões deste mundo mas o evangelho é contra esse tipo de movimento então nós precisamos destacar esse grupo de traficantes gente, não é evangélico como infelizmente uma grande emissora do nosso Brasil tentou nos comparar nós igreja evangélica com esses traficantes então nós somos contrários a qualquer tipo de manifestação preconceituosa sexista intolerante em todas as áreas a igreja de Cristo é uma igreja que prega paz que prega harmonia mas que prega contra todo esse estado de miséria de abandono moral que o nosso país está enfrentando isso nós não podemos abrir mão a mensagem bíblica é contra o pecado é contra a injustiça é contra a miséria espiritual e nós não vamos abrir mão disso a gente tem que ir a um intervalo mas a gente volta já já estamos debatendo as influências negativas sobre as famílias graças a Deus que há influências positivas mas a gente percebe uma orquestra de situações negativas que se levantam e no entanto eu estou impressionada como cada um de vocês tem postulado situações que não são digamos assim dificílimas não pelo contrário o que elas demandam no entanto é empenho e tempo eu acho que um dos bens mais preciosos desta era é o tempo e no entanto a gente não percebe isso então a gente se ocupa não, eu tenho que trabalhar eu tenho que limpar a casa eu tenho que mas o que é mais importante é a sua família são os seus filhos é investir tempo um cônjuge um no outro mas parece que o mais importante é ter coisas é a gente poder trabalhar porque todas as outras crianças tem um smartphone então tem que dar daí você está justamente saindo da cadeira e de smartphone senta aqui na cadeira e cuida do meu filho como já fizemos isso com a televisão por exemplo e hoje ela virou contra nós então aquilo que tinha de repente um entretenimento infantil poeril hoje praticamente não existe até o desenho animado a gente tem que estar atento para ver o que está dizendo porque veio uma pergunta de telespectador que lida em outro patamar por exemplo a questão da impunidade no Brasil a gente percebe é verdade algumas coisas mudando é verdade onde o colarinho branco as pessoas políticos enfim grandes empresários de alguma forma estão encontrando alguma punição mas aqui é claro como agora recente há situações em que pessoas estão escapando impunes isso a gente sabe que passa uma mensagem isso também impacta a família como é que nós podemos na prática com os nossos filhos já nesse último bloco lidar mas eu percebo que tudo passa primeiro por nós mesmos para depois é isso mesmo muitas das vezes nós deveríamos ser o filtro e a gente dá a cadeira vazia e só retomando um pouco a sua fala com relação ao tempo o tempo ele tem existência objetiva talvez esse tenha sido o conceito mais difícil de eu apreender na faculdade de psicologia alguns anos atrás ele tem existência objetiva estamos aqui nesse papo extremamente prazeroso e parece que o tempo passou rápido não se passar um x de tempo ele é objetivo o que que está acontecendo porque nós temos a sensação de que o nosso tempo está sendo roubado porque a partir do momento que a gente aceita a inversão de valores a gente tem uma inversão de prioridade e quando eu estabeleço mal a minha prioridade é quase uma equação matemática se eu estabeleço mal a minha prioridade é uma equação matemática eu dou 90% do meu tempo para o trabalho porque eu preciso ter eu preciso ter e o ser fica lá então meu filho o que que é garoto eu estou cansado o jovem quer conversar e enfim isso é em todas as esferas é em casa é no trabalho então o tempo nós não vamos colocar elástico no tempo não nos cabe mas qual é a nossa fatia do bolo estabelecer prioridade quando eu estabeleço prioridade porque que a pessoa se alimenta mal por exemplo porque pela falta de prioridade ela não cozinha o legume ela não prepara a comida ela vai e compra biscoito não é isso então a gente precisa investir nessa questão retomar vamos dizer assim a nossa prioridade e essas coisas diante desses vamos dizer dessas aberrações que acontecem a pessoa rouba fica em casa o fulano é preso o fulano não é preso o que é que a gente tem que trabalhar e penso que é a importância da igreja de levantar Deus é justo o fato do outro me corromper não me dá aval para me corromper junto com ele eu pequei porque o fulano pecou mas eu respondo por mim e ele vai responder por si e de repente eu peco ou eu roubo porque o outro roubou e ninguém viu e o outro se arrepende em algum momento porque Deus é misericordioso se volta para ele ele aceita agora ele vai acar com a consequência ele não se perdoa mas ele poderá ação e reação a gente pensa o seguinte o exemplo deveria vir de cima mas não está vindo nós temos uma classe política infelizmente corrupta qual a legalidade aberta aqui nesse estado do Rio de Janeiro ela é triste exatamente o Rio de Janeiro vive uma miséria em todos os níveis um estado falido nós temos condições de mudar isso nas urnas exercer o nosso papel de democracia e exigir dos nossos governantes e aprender a votar essa é a verdade mas se no exemplo não está vindo de cima tem que vir de baixo é na família que esses bons valores são construídos sabe que aonde a gente aprende sobre o certo e o errado é como Deus estabelecer quando a gente passou desde sempre agora é interessante que esse fundamento esse fundamento da família quer queiramos ou não quer a sociedade aceite ou não ela está na Bíblia quando você lê provérbio 22 um determinado versículo ele diz não removas os limites antigos veja os marcos antigos aquilo que foi estabelecido que até hoje funcionou que até hoje trouxe-nos aonde estamos trouxe-nos chegamos aqui por causa desses marcos e a família hoje de um modo geral ela está aceitando o que vem de fora toda essa situação aí como foi colocado ainda há pouco a mídia coloca a impunidade aí eu aceito isso como uma coisa normal digo não é assim mesmo sabe o mundo mudou não é mais como antigamente no tempo da tua avó era assim no tempo do teu avô era assim mas hoje não estamos nos esquecendo que os nossos marcos eles estão fincados na palavra não é então como igreja como família de Deus como família cristã não importa os marcos que estão sendo colocados hoje da liberalidade da permissividade tudo isso aí eu tenho meus antigos e eu tenho que continuar neles é como eu ouvi da minha mãe é como eu ouvi da minha mãe e depois saí para os meus filhos não mas a chiquinha vai a chiquinha meu amor a chiquinha você você porque todo mundo deixa eu só colocar uma situação aqui que eu acho interessante todos nós em algum momento já já quantos nós já tomamos a decisão por exemplo no início de ano esse ano eu vou perder peso esse ano eu vou fazer exercício e uma das coisas que eu já descobri que quando eu vou fazer exercício eu tenho mais controle sobre a minha alimentação você pensaria que estranho porque se eu estou exercitando vai me dar mais fome não quando eu faço exercício valendo aquela disciplina envolvida em fazer aquele exercício me ajuda a ter disciplina também no que eu vou comer porque a partir do momento que você tem o foco você estabelece as suas prioridades quando você estabelece as suas prioridades com seus físicos com seu tempo aquilo que você não consegue fazer agora você vai se surpreender quando você toma por tabela as outras coisas se tornam mais viáveis e mais factíveis não é verdade? verdade é verdade essa é uma questão fundamental é a dedicação é a dedicação que a bíblia como o pastor falou aqui a bíblia ela é atual ela é contextualizada e a gente negligencia doutora doutora um negócio aqui na minha casa eu dou tempo de qualidade eu não dou tempo cronológico entendeu? eu dou tempo de qualidade é isso mesmo? quando chega né? quando chega né? porque poderia até valer poderia até valer se fosse mas hoje já se tornou um clichê né Lutra? vamos combinar com certeza com certeza e as 20 passas tempo é tempo aquilo que você falou criança precisa de tempo ela não sabe se é qualidade às vezes é uma coisa boba lúdica você senta no chão com ela você ganha muito mais do que a gente diz parece porque o ataque às crianças eu entendo a criança ela não é imoral ela é amoral não é? e aí o que que acontece? vem a mídia vem os entre aspas educadores modernos e inculcam nessa criança determinadas coisas e o que que ela vai fazer? o que que é uma criança normal que tem todas o que que ela vai fazer? ela vai reproduzir aquele comportamento não como imoralidade ou como errado porque porque estão ensinando pra ela estão ensinando pra ela estão dizendo que é ali e eu tenho que acompanhar de perto dá trabalho? dá mas a gente precisa estar de perto é por isso que a bíblia vai dizer que cabe a nós os pais instruir e ensinar a criança o caminho que ele deve andar o problema é que eu não tenho esse tempo eu não estou me importando com isso e estou entregando meu filho pra alguém pra alguma coisa e aí as pessoas olha só e depois mais tarde eu vou ver o resultado disso meu Deus meu filho virou isso minha filha virou isso as avanças olha eu estava até conversando com o pastor a bíblia é o livro mais lido no mundo meu marido costuma dizer e é o livro mais maltratado por quê? eu que conheço a palavra que vou à igreja e às vezes sou até atuante lá na minha igreja local eu não ensino o meu filho o caminho como o pastor falou eu levo o meu filho pra igreja a bíblia não manda levar a criança pra igreja o levar a igreja é uma consequência exato é uma consequência esse reciclo citado pelo pastor no original nos traz uma ideia de que quem determina o caminho que os filhos devem seguir são os pais exatamente então aí que está uma responsabilidade ensina ensina a criança o caminho que vocês determinaram para ela seguir ou seja ela vai andar no caminho que você está exatamente então se o pai e a mãe dentro de casa por exemplo tem um bom relacionamento conjugal aquela criança vai crescer valorizando o casamento se dentro de casa o pai e a mãe por exemplo realizam culto doméstico um outro exemplo a criança vai aprender a ter fé dentro de casa se o marido respeita a mulher se não agride a mulher aquele menino vai aprender respeitar lá no futuro a sua futura esposa se aquela mulher dentro de casa cumpre o seu papel como mãe como esposa aquela menina que está observando a sua mãe no futuro vai querer ser uma boa dona de casa uma boa profissional vai querer cuidar também da sua vida então tudo começa na base se uma esposa ajuda a respeito do esposo os filhos estão vendo se uma esposa ajuda a respeito do esposo os filhos estão vendo se o pai paga o seu imposto em dia se ele não se deixa corromper aquela criança vai crescer fazendo a mesma coisa lá no futuro quando tentarem dar uma propina ela não vai aceitar já vai estar inculcado eu aprendi em casa eu aprendi em casa que eu tenho que pagar os meus impostos em dia que eu tenho que viver no meu salário não vou querer além daquilo que eu recebo está aí então tudo começa em casa por isso que a família tem sim uma responsabilidade e por isso Satanás descobriu que lá na fonte ele tem que perverter então ele vai na criança vai tentar destruir o casamento a gente volta já já foi um programão para cada um dar sua palavra final se despedir voltamos já já estamos encerrando um grande programa um programa que eu estou feliz de estar aqui com vocês fazendo tentando ajudar a família brasileira a se levantar e ocupar o seu espaço tomar responsabilidade pelos seus filhos criá-los dar atenção requer provavelmente menos recursos do que a gente imagina e mais tempo do que a gente está investindo então de repente os valores estão invertidos e a gente precisa revê-los é tempo sempre é tempo sempre eu nesse sentido eu sou extremamente otimista nós vamos sempre ter a ajuda de Deus eu também às vezes a coisa está até já meio que perdida se a gente volta a gente se arrepende a gente se retrata pede perdão reconhece o nosso regiões de Deus com o nosso filho é tempo eu tenho visto restauração e cura de casamentos de relacionamentos completamente social então é tempo você o ideal é que a gente faça no momento certo mas é tempo Roberto Inácio pastor Roberto Inácio muito obrigada por sua presença hoje eu que agradeço estar aqui poder contribuir com esse tema tão real tão atual um tema que afeta todos nós de alguma maneira porque nós não temos a solução para tudo mas nós estamos buscando buscando a cada dia o caminho através da palavra observando o mundo a nossa volta e tentando influenciar famílias influenciar os nossos jovens nossos adolescentes a se livrarem do que está diante de nós porque o que está aí o que eu vejo hoje é um caminho já sem volta o mundo ele caminha até aqui o pastor falou olhando o ponto de vista escatológico nós estamos no tempo do fim e esse fim ele não tem mais volta a estátua na visão de Nabucodonosor ela começou com ouro está terminando com barro misturado com ferro então decaiu muito a decadência ela é notória agora nós precisamos como igreja como homens e mulheres de Deus nos levantar em favor da família e mostrar ao povo de Deus pela palavra o caminho da vitória o caminho da mudança em nome de Jesus amém doutora Valéria Gonçalves escola e professora muito obrigada eu que agradeço foi um prazer estar aqui espero ter podido somar e só queria me voltar como o pastor falou a bíblia ela é atual contextualizada quando Josué fala assim eu e minha casa serviremos ao senhor nós tendemos a pensar só no coletivo mas esse é um versículo que Deus tem falado muito nos últimos tempos comigo porque nós precisamos servir ao senhor como grupo e como indivíduo e às vezes eu espero o meu marido o meu filho o meu irmão na igreja fazer a parte dele mas eu não faço a minha como você falou sempre a tempo Deus é misericordioso não importa o quanto eu errei se eu clamar a Deus ele vai me responder se eu me apresentar e me reposicionar é clamar e se eu tomar uma postura é matar no peito chamar pra si a responsabilidade eu penso que esse programa serviu pra isso espero que a gente veja os frutos aí pra que a gente possa refletir matar no peito eu o que que falta pra eu servir ao senhor e aí a minha casa vai ser a consequência muito obrigado pela oportunidade tá pastor Paulo também psicólogo muito bom estar aqui obrigado Rebeca muito bom estar aqui de novo é sempre bom voltar a boas novas eu quero falar pra aquelas pessoas que nos assistem agora Deus quando nos criou nos deu a capacidade volitiva a capacidade de escolho livre arbítrio então pra todos vocês que nos assistem católicos evangélicos espíritas sem religião não importa nós temos um controle na mão que Deus nos deu nós temos a opção de escolher selecionar canais emissoras de televisão programas de televisão sites na internet site de notícias também então nós temos a capacidade de dizer não isso aqui eu não quero não quero pra minha vida não quero pra minha família eu não vou mais acessar esse programa não vou mais acessar esse site não vou dar ibope pra essa novela eu falei em casa Rebeca eu decidi não dar mais audiência decisão pessoal tá você pode discordar eu estou na sua celeira tomei essa decisão a principal emissora de televisão deste país porque eu tenho percebido que de uns anos pra cá esta emissora que eu não vou dizer o nome mas todo mundo sabe despeja lixo na minha casa lixo e imoralidade e lutando de uma forma sistemática contra a família e eu falei não peraí não posso mais eu tenho que reagir eu falei não gente nós temos muitas opções melhores boas novas por exemplo e temos outras emissoras evangélicas cristãs ou seculares que não despejam lixo na nossa casa então a gente tem que se posicionar nós temos um controle na nossa mão eu vou mudar de canal não vou dar mais audiência opção minha você pode fazer isso ou não pode tomou uma e é necessário tomar esse posicionamento porque se a gente não tomar ah não você vê a gente não quer ah sai aqui da sala que agora mamãe vai assistir não existe isso e aí a casa tem que ser ambiente livre você está entendendo você está entendendo então é matar no peito você tem que estar disposto a tomar eu tenho que tomar e olha uma coisa eu tenho percebido quando as pessoas quando a gente fala da família nós não referimos apenas como o senhor também colocou pastor a família do evangélico a família brasileira geral sim sim e tantas pessoas vêm à igreja às vezes não atrás de fé ou de Deus vêm porque já não sabem o que fazer com os seus caminhos buscando ajuda e podem vir mesmo que a gente está aí para acolher a gente termina o programa de cabeça para cima com Rafael Real Estrela da Manhã Estrela da Manhã Cordeiro de Deus que foi morto que foi morto e hoje vive Estrela da Manhã Cordeiro de Deus que foi morto que foi morto e hoje vive luz 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 que dissipa as trevas luz luz que ilumina o caminho luz que nos mostra a verdade a verdade a verdade é a Tua a Tua palavra luz que dissipa as trevas luz que ilumina o caminho luz que nos mostra A verdade é a Tua palavra Luz que dissipa as trevas Luz que ilumina o caminho Luz que nos mostra a verdade Mude, tente mudar Cabeça pra cima